De volta à Terra, chegou ao fim nesta segunda-feira a missão espacial do primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos a passar seis meses na Estação Espacial Internacional. Sultan Al-Nayed, o quarto astronauta de um país árabe da história, partiu em março rumo à ISS em uma cápsula Dragon, lançada a partir do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, em um foguete Falcon 9, da SpaceX. O módulo pousou no mar perto da Flórida, onde foi resgatado por uma equipe de especialistas, como mostram imagens divulgadas pela NASA. Além do Saudita, faziam parte da missão o russo Andrei Fedyayev e os americanos Stephen Boeing e Warren Holberg. Na Estação Espacial Internacional, Al-Nayed pôde conviver por alguns dias com dois compatriotas, Hayana Barnawi, primeira mulher astronauta saudita, e Ali Al-Kharni, que ficaram dez dias a bordo da ISS como parte de uma missão privada organizada pela empresa Axiom Space. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.